MÚSICA 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 Uma reunião no céu e daqui a pouco vem o... Não vai te falar o nome dele não... O D negativo? Não vai dar uma honra pra ele, ainda mais estar filmando aqui, não tem nem que se falar o nome dele. O D negativo apareceu junto com os filhos de Deus e... Deus vai... Enche o peito e fala com gosto, né? Visto... O meu servo jovem... Aí quem vai fazer? O que muitas vezes eu e você fazemos... No dia novas também, né? Se eu dar tudo de bom pra ele... Tem os melhores filhos, as melhores que fazemos... O cara tem de tudo! Ah, deixa eu tocar porque senão ele não vai negar o senhor aí... Aleluia! Você conhece a história e sabe como é que ele entrou... Jó dizendo... Bem sei eu... Que tudo tu podes! Aleluia meu! Senhor! Olha a conversa dele! Mas depois de Jesus dar um chá nele... Ô Jó, você estava onde quando eu fiz as estrelas? Ô Jó, você estava onde quando eu fiz isso? Ô Jó! Você estava onde quando eu fiz isso? Ô Jó! Daí um dia que você está no quarto lá... Senhor! Isso aqui... Aí Deus falou assim... Ô Jó, você estava onde quando eu fiz uma árvore? É o que está quieto! Não estava lá! Mas a Bíblia vai dizer que existia... Lá em Gênesis no começo de tudo... O Pai, o Filho e o Espírito Santo! Aleluia! Ele era o verbo... O verbo se fez carne... O verbo habitou no meio de nós... Ele abriu mão da sua glória... Ele não precisava sair de lá... Mas ele desceu aqui... Pra mostrar pra mim e pra você... Que é possível ser fiel a Deus! Que é possível ser um jovem cheio de atitude! Que é possível ser uma igreja sansa... Uma geração eleita! Sacerdócio! Povo santo! Povo adquirido! Era possível! Sim! E se o meu barco parecer... Que vai na alcalá... Estava noção! Lá em placa! Estava causando o medo! E se o meu barco parecer... Que vai na alcalá... Estava noção! Está lá em placa! Eu não sei qual o passo que você está... Se você está na primeira parte... Que é negando... Ou se já está carregando a cruz... Ou se já está seguindo... Mas não importa em qual processo você esteja... Porque eu quero profetizar na sua vida... Que você vai chegar onde Deus quer que você chegue! É isso que nós precisamos ter dentro de nós... O desejo... De servir... A Deus! E não é do nosso jeito... Entenda isso meu irmão... Nós estamos vendo aqui... Não é do nosso jeito... Mas é do jeito dele... Você impede a oração do Pai Nosso? Sim! Jesus e os discípulos... Senhor, nos ensina a orar... Para que eles pediram isso? Jesus, mas calma aí... Que eu vou ensinar vocês a orar... Olha... Quando eu vou orar... Ora assim... Pai... Ué... Não, mas era para ser o que Jesus orar... Tem que orar como? Pai é meu... Não... Agora é Pai Nosso... Se é Pai Nosso... É mais só de Jesus... O Pai também é meu... O Pai também é seu... Ou seja, o Pai é nosso... O Pai é nosso... O Pai é nosso...